Bom dia galera, nós por aqui de novo da Febre da Madeira Fazendo uns videozinhos aí do Marcenaria Fazendo um batente, umas coisas com o tio meu que está precisando lá Seguinte gente, o propósito do canal é sempre ajudar Sempre ajudar, e aí eu vi aí no comentário que tem um amigo precisando lá Que não está conseguindo serrar com a lâmina Está perguntando, pedindo informação sobre lâmina de 2 polegadas Eu tinha no meu canal, mas daí Pô, problemas aí que não convém mais falar Eu tive que retirar meus vídeos Bom, mas agora eu vou tentar explicar um pouquinho sobre lâmina A lâmina de 2 polegadas, eu não consegui gente Eu não sei porque, eu acredito que era o volante Que o pessoal me explicou que tem que ter aquele Bambê, a caidinha ali no volante de ferro O meu era volante de polia Com dois canais, com correia dentro Então ele era chato Para a lâmina de 1 e 1 quarto, só tem uma lâmina de 1 quarto aqui gente Que eu uso para fazer garga para o meu desafiador Gabarito do afiador, para a afiação ficar boa E ainda é arrebentada Eu não vou mostrar Na lâmina Mas eu vou mostrar aqui no caderno, num desenho Para os amigos aí que precisarem entender O que que faz, que nem ele falou Que a lâmina dele não está entrando na madeira Quando entra, chega no nó e entorta É a famosa ondulação Tem um pessoal aí que fala Que está fazendo viola Está fazendo viola e tal E está entortando E está bambiando O segredo da serraria móvel é a afiação pessoal A serraria, o quadro em si É só um gabarito que segura para esticamento de lâmina Então, o que que é o segredo? A afiação, caída de corte Lâminas largas, elas aceitam caída de corte Elas aceitam ataque nos dentes Ó gente, está um barulhão aí Um cachorro dos vizinhos aí Deve de ter pegado um raposão lá Que está um porfé e babá Mas nem esquenta, viu? Hoje é sábado O pessoal dorme até mais tarde Os cachorro loqueia querendo comer Mas eu vou mostrar aqui no caderno, gente O que que é isso? O que que significa isso? Porque antes eu mostrava a lâmina Eu mostrava na máquina e tal E agora além de eu não ter a máquina Eu estou tentando ver se não perco o vídeo É, vou mostrar para vocês aqui no caderno Um desenho aqui para vocês entenderem O que significa isso Tirar vocês aqui Aí ó gente, eu comprei um pedestal Derrubei uma tora em cima, quebrou Mas o pobre não tem sorte Então gente, aqui ó Uma lâmina Os dentes da lâmina Aí ó, o formato dos dentes da lâmina Que eu trabalhava Para vocês terem uma ideia aqui Ó, já vai dar para vocês terem uma ideia boa Só no formato do dente que eu trabalhava Aqui ó Caraca, olha esse lardá Ó Este é o formato da lâmina que eu trabalhava Para vocês terem uma ideia Está vendo aqui O ataque do dente É isso aqui, essa caída aqui Eu vou mostrar aqui no papel Meu desenho é ruim, gente Mas eu vou tentar explicar Ó Isso aqui é a lâmina É essa aqui Ó os dentes Isso aqui é o dente da lâmina Perdão se ele fica meio feio, gente Ó Ataque do dente Significa isso aqui ó O apontamento do dente aqui ó Ó Em relação ao esquadro ó Estou com o esquadro aqui na mão Ó Se eu ponhar o esquadro na frente do dente É o quanto que fica longe aqui ó A garganta do dente aqui ó A garganta do dente Ela fica longe aqui ó Isso chama-se ataque Isso aqui é o ataque do dente Pra motorização forte E lâmina larga Aceita ataque Lâminas estreitas Um e um quarto Uma e meia Acredito que até duas polegadas Não aceita muito ataque no dente Tem pessoas que conseguem trabalhar Com ataque no dente Mas eu percebi que são pessoas Que usam motorização de carro Motor de fusca Motor de Motor de 23, 35 CV Motores fortes Pra dar raste na lâmina O que que eu trabalho Vocês viram aqui ó Eu trabalho Eu trabalho com o ataque do dente Desse jeito aqui ó Vai Ó Mais reto Nossa Mas o meu dente aqui tá Ó Vamos fazer mais um aqui ó Vai Aqui ó Eu vou pôr um esquadro aqui gente Aqui eu tô Ó gente É que eu sou ruim de desenho Pra vocês entenderem Aqui é um dente com bastante ataque Ataque Aqui é um dente Com zero ataque Aqui tá com zero ataque Por quê? Porque ele tá no esquadro Você vai ponhar o esquadro Na lâmina sua Embaixo dela aqui ó Ó Como que a gente mede o ataque do dente lá no serviço Ó Ó Ó Quase Praticamente zero ataque Ó Esse zero ataque aqui Ele corta O certo O indicado É ter Um grauzinho de ataque Aqui ó Existe uma ferramenta Que eu não vou saber o nome Que é um esquadrinho assim Com Com os graus O correto é trabalhar Se eu não me engano 10, 12 graus Mas eu Eu deixava praticamente Zerado o ataque Do dente aqui ó Quando eu dava ataque Eu dava pouco ataque Aqui ó Pouco ataque aqui ó Isso aqui ó Ó a diferença desse Pra esse E pra esse Então O que que é o significado? Pouco ataque Você consegue serrar bem Madeiras duras Quando chega no nó Ela não Não beia Ela não sobe Se você fazer Muito ataque Ela serra mais ou menos Madeira mole Mas chega numa madeira De mais densidade Uma madeira mais dura Ela não rompe a fibra O que que acontece? Precisa ser de mais giro De mais motorização Por isso que Faz isso Isso é o jeito Que eu trabalhava Não tô falando Pra ninguém Ah porque Existem pessoas Com mais conhecimento Que falam assim Ah eu trabalho Eu já conheço Amigo meu Que trabalha com giro Por exemplo Na máquina De 900 900 RPM Eu gostava De trabalhar Com 525 RPM Pra mim Ia bem Por causa Do meu grau De ataque Que daí Não fica fazendo Assim na madeira Nos últimos vídeos Meu gente É que eu não tenho Mais no celular Foi uma pena Eu tava cortando madeira Eucalipto duro Velho De 30 anos Com 70 80 O corte de grossura Minha máquina cortava Até 78 Eu acho E ficava perfeito Por quê? Porque eu cortava Com pouco ataque De dente Se tiver bastante ataque Não vai Só que tem um problema Pesa Existe um Um peso Pra você empurrar a máquina Quanto menos ataque Mais pesa E diminui-se Ou A velocidade Do corte Uma vez Eu fiquei Até sentido Uma vez Eu fiz um vídeo Contando isso E um rapaz Foi E tirou Todo o ataque dele Eu acho Que ele deixou O ataque negativo Ao contrário E daí Ele falou Pra mim Minha serra Cortava uma tábua Com um minuto e meio Agora tá levando Seis minutos Aí eu falei Pra ele Olha Você tem que tirar O ataque do seu dente Mas tudo Devagarzinho E estudando E com paciência Não é tirar tudo De uma vez E ir lá Serrar Tem que ir Com paciência Por isso A importância De se ter Um afiador Que faz Esse ângulo De ataque Perfeito E que tenha Regulagem O afiador Tem que ter Regulagem Regulagem Senão você vai Pegar um afiador Aí Ó Essa aqui Era uma lâmina Que eu trabalhava B metal Vou contar Até a marca dela Gente Se eu não me engano É Baco Olha aí Esse aqui Eu uso Só como gabarito Do meu afiador Aí o pessoal Fala assim É mas tá muito pouco O ataque Bom Isso se chama Gosto Pra mim Funcionava assim Ó pra vocês Terem uma ideia Essas duas pranchas Isso aqui Da minha mesa Era uma araucária Isso aqui Foi eu que serrei Ó pra vocês Terem uma ideia 20 40 E 3 dedos Cada prancha dessa Saia perfeito Por quê? Porque eu não usava Muito ataque Além de ser Era velha Mas era boa De ser Ó Começou Começou o pessoal Hoje Tão ousado Só pra vocês Escutarem o barulho Galera do escapamento Abelto Então é isso aí galera Espero que vocês Tenham entendido Deus abençoe Cada um de vocês Continue vendo o canal Que se Deus quiser Nós vamos estar Fazendo mais vídeo Eu vou dar manutenção Na maquininha lá E vou fazer uns vídeos Lá assim Tentando não gerar problema Valeu Fica com Deus Tentando não gerar problema Tentando não gerar problema